Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito preocupada. Tô muito, muito, muito preocupada, mami! Por quê, Lulu? Porque assim, a gente tá aqui na sala do Sr. Wiggle e ele é o nosso professor, certo? É, e a escola é dele! É, a escola é dele e ele é o nosso professor! Ele é estranho, né? E assim, mami, tá escrito assim, na lousa... Wiggle, aprenda, se divirta e nunca saia! Como assim nunca saia, mami? Não entendi, Luluca! Então vamos ver aqui como que é esse Sr. Wiggle... O que aconteceu, gente? Eu tô dormindo, mami! Luluca, não pode dormir na sala! Ele vai ficar bravo com você! Ele vai ficar bravo porque eu tô dormindo na sala! Nossa, ele ficou assim, parece o boneco do posto, né, mami? Ih! Mami, você acha que eu tava tendo um pesadelo, porque eu acordei assim meio... Acordei meio perdida! É, acordei meio perdida, assim... O que é isso? Tem um quadro? Tem umas coisas escritas ali atrás do quadro? Não dá pra ler o que é! Vamos lá ver, Luluca! Vamos lá ver! Olha aqui o Sr. Wiggle, mami! Que linda essa sala! Bonita, né, mami? Amei! Nossa, mami, olha como ele é! Ele parece um pulvo, né, mami? Não parece, Luluca! Olha, você passa aqui! Ah, ele é bonzinho! É, ele é bonzinho! Vamos ver isso daqui, então! Cadê aí, quadro? Mami, ó, Sr. Wiggles adora maçãs! Faz o Sr. Wiggles sonolento! Ah! Ah, então pera! Então se ele comer maçã, ele vai ficar com sono, certo? Certo, Lulu! Pus a maçã lá! Eu também, mami! Você dormiu mesmo, Luluca! Dormiu mesmo! Então, mami, e agora? Aqui, Luluca! O que é isso, mami? Uma ventilação? Não é uma venti! Mas, mami, o que você quer fazer? Eu não sei, mas eu não posso ficar nunca saia, né, Luluca? Mami, então... Sr. Wiggles não é igual o Sr. Smile! Não! Por que não? Ah, não entendi também, não entendi! É, não entendi não, eu não entendi! Olha lá! É o depósito da escola, Luluca! Mami, o que a gente tá fazendo aqui, mami? Não sei, filha, não sei! E eu também não sei por onde sair daqui! Olha onde eu tô, mami! Eu não sei se tá certo, mas eu acho que é por aqui, mami! Você foi, ô! Olha como a nossa bonequinha fica bonitinha, mami! Luluca, vem conta dela do cheque! Ô, menina! Viu? Aqui, ó! Sobe aqui! Sobe aqui, daí sobe aqui! Daí sobe aqui! Ô, Lulu! Oi, mami! Você notou que tem giz de cera jogado lápis de cor? Ei, mami, eu acho que alguma criancinha já passou por aqui pra fugir do Sr. Wiggles, mami! Eu acho que é quem pintou esse caminho pra gente fugir! Mami, eu acho que o Sr. Wiggles é malvado, mami! Não! Não, não é pra você não! Tá, velhinha, velho, de perigo! Mami, eu acho que ele é malvado! Eu acho que ele é malvado, mami! E agora? E agora? Aqui, aqui, aqui! Mami, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ficar nessa escola mesmo ou a gente vai fugir do Sr. Wiggles? Olha, neste momento... Ah! Neste momento a gente tá fazendo esse trajeto! Tá! Então bora! Tome cuidado! Hum, o Sr. Wiggles é muito esperto, mami! Gente, ele tem uma cara de mãozinho! Ei, tadinha, ele tem uma carinha de mãozinho mesmo! Mas eu acho que é sua cara, viu, mami? Porque eu ouvi boatos de que ele sequestra as criancinhas que vêm aqui pra escola dele e eles ficam... E ele fica com essa criancinha até ela ficar adulta, presa na escola, mami! Não! É, mami! E você quer isso pra você? É, não! E ele tá riroso! Não, mas esse aqui é o Sr. Smile! Ai, achei que o Sr. Wiggles tivesse acordado! Não, mami! Você quer ficar presa até você ficar adulta aqui nessa escola? Eu já sou adulta, mas eu não quero... É verdade, né? Por que o Sr. Smile tá preso? Porque ele é o mascote da escola! Ah, entendi! Luluca, tá perigosa essa escola, né? Tá mesmo, né, mami? Eu acho que os alunos fizeram uma reviravolta aqui, mami! Ou foi o Sr. Wiggles? Será? Ai, não sei! Quem não, hein, mami? Será que essa música é dele? Ai, é verdade! Meu Deus, mami, no pescoço dele! Ô, louco, mami! Meu Deus, ele cresceu! Mami, ele tá gigante! Olha o que tá escrito, mami! Eu menti! Maçãs me deixam, sou moleque! Não me deixam! Não! Você está pronto para ir para a escola do Sr. Wiggles? Encontrar o botão secreto para levá-lo lá? Não entendi nada! Mas tudo bem, mami! Só entendi que a gente tem que encontrar um botão secreto! Eu também acho! E eu contei alguma coisa que eu não me esqueci! Wiggle, wiggle, wiggle! Tututututu! Tchim! Vem cá, Lulu! Mami, mas esse é o botão? Então eu já encontrei? Esse é o botão secreto, mami! Oi? O que é isso, meu filho? Calma! Tá, então a gente encontrou o botão secreto! Agora o que a gente faz, mami? Pois é, Lulu, eu não sei! Ah! Tá explicado o que a gente faz, mami! Tá explicado! Mami, olha o que tá escrito! O que, Lulu? Tá na hora da educação física! Todas as crianças deverão fazer o seu exercício para crescer saudáveis! Ah, gostei! Eu também acho! É, eu também acho, mami! Mas parece que as coisas cresceram ou a gente diminuiu nessa escola, Lulu! É verdade, mami! E, meu Deus, isso aqui não tá parecendo um exercício normal de educação física, não, mami! Você acha que tem riscos? É, mami! Eu achei que era aquele funcional aqui, sabe? Aquele é mais fácil, né? Só você ir pulando nos bombolês! É, com essas polichinelas! É, mami! Ixi, mami, e agora? Que agraforela aqui! Mãe, você acha que é pra gente descer por aqui, ó! Será? É aqui, ó! O que é? Pois! E agora, Lulu? Mami, o que é? Obtenha impulso de salto de amigos! Ah, é... Não sei! Ah, tá! Eu acho que não sei! Eu acho que não sei! Eu não tô vendo a gente nos pulsos de amigos! Nos pulsos de amigos? Mas eu também não tô vendo a gente, não, mami! Eu vou correr muito aqui pra ver se eu me vejo! Mami, você tem uma cor certa? Você tem que acertar? Não, você só não pode deixar me lá pra te acertar! Ah, tá bom, mami! No caso, minhota conhecida no braço do senhor Wilco! Minhoco! Minhoco! Ah, não lembro da música! Cuidado, Lulu! Mami! Peguei checkpoint! Mami, isso aqui são tesouras ou é impressão minha? Gente, impressão minha ou a Luluca já passou? Ah, eu passei! Eu achei que você tinha me largado pra trás, mami! Ah, Luluca, eu ainda tô aqui nas quadras do senhor Wilco! Eu achei que você tinha me largado pra trás, mami! Tinha checkpoint, gente! Tô chegando na Luluca! Vem, mami! Fui cortada! Mami, eu tô com medo! Mami, eu tô com medo do senhor Wiggles! Por que que o senhor... Tá escrito assim, ó... O que que ele faz, Luluca? Encontrar em três formas e colocar eles no país? Hã? 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 Boa pergunta! Oi, Mami! Oi, Luluca! Bora! A gente tem que encontrar essas três formas! No país! Ah, no país? Não entendi nada, mami! Ah, eu encontrei uma forma, mami! Ah, o que que é? Eu encontrei um triângulo! Tá, e agora? O que que eu faço com esse triângulo? Agora deve ter... Coletou! Coletou! Tá! Agora tem que ver onde tem outras setas! Mas ele falou que tem que colocar no país? O que que é país? País deve ser no lugar onde tem um lugar que é um triângulo! Ah, tá bom! Então vai! Tem que colocar o dele! Tá, tá, entendi! Outra forma! Parece que aqui tem outras, ó! Ah, tá! Achei um quadrado, você achou? Eu achei um quadrado, mami! Ai, achei aqui, ó, mami! Aqui, ó, é o país! Eu já coloquei duas! Agora só falta o círculo! Bolinha! Bolinha! Esse aqui é o país! Deixa eu ver! Triângulo! Cadê o triângulo? Eu preciso da bolinha, mami! Bolinha, bolinha, bolinha! Bolinha! Onde você tá? Lu, viu que tinha setas, né? Pra onde ela? Vi, mami! Aqui tem duas setas pedindo pra gente ir pra cá! Tá! Ó, aqui tá com o triângulo, certo? Certo! E aqui, ó, aqui, o que que é isso aqui? Ah, tem lá, tem esse lado aqui que eu não fui ainda, ó! Ó, eu acho que o círculo deve tá por aqui, mami! Tá, aqui não tá, não tá por aqui não, mami! Ah, meu Deus, menina! Estamos no mesmo lugar, Lu? Estamos, mami! Tá, você já passou aqui dessa borracha? Já! Ahn... Certa, cadê você, Certa? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui? Tá, vamos procurar! Círculo, círculo... Círculozinho! Cadê você? Gente, cadê você, círculo? Pera, Luluca! E pra lá, pro outro lado? Mami! Mami! Achou? Achei! Tô zoando, não achei não, mami! Te enganei, mami! Enganou, Lulu! Achei que você já tivesse encontrado! Nossa, mas essa piada foi péssima! É brincadeira! Eu falei assim, achei! Aí, minha mãe... Ah, tá, achou? Nem ligo! Ah, tá, achou? Ah, tá! Gente, eu quero setas! Setas? Gente, aonde que a gente acha setas? Mami, aonde que tá esse círculo, gente? Também quero saber, Lulu! Gente! Cadê o círculo? Olha, deixa eu tentar aqui pra cima! Vou voltar... Ai... Ai, ai, ai... Oi, mami! Oi, Lulu! Bem perto de você! Eu tô achando que tá aqui, sabe por quê? Tinha duas setas! Ai, mami, aqui, ó! Tem muitas coisas pra subir aqui que a gente não viu, mami! Você tá onde eu tô? Eu tô! Eu tô onde você tá, mami! Ah, então só, Lulu! Eu acho que tá por aqui! Eu também tenho certeza que ele está aqui em algum lugar! Tá aqui em cima? Não, achei! Então tá aqui, mami, ó! Tem mais pra cá! Tem mais coisa pra gente subir, mami! Ai, meu Deus! Achei! Desiste aí, gente! Nossa, o círculozinho é uma esfera, tá? Não é um sinal do arco-íriso! Ai! Ai, eu morri! Eu também! Eu também que ela volta! É! Tá bom, vou pôr ela no país! Weagle, weagle, weagle! Piu, 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 piu! Piu, 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 piu! Ô, senhora Weagle! Eu achei todos os países! Eu também achei, mami! Agora a gente tem que subir pra lá, mami! E fugir desse moço lógico! Já não fui gostar disso! Não é uma fuga, Luluca! Porque ali tá aparecendo sabe o quê? Hã? Tá aparecendo uma sala de aula! Ai, mami! É verdade! Seu tempo de aula! Você tem cinco perguntas! Responda com uma palavra ou um número! Você tem três chances! Ai, meu Deus! Qual que é seis mais quatro? Sete! Ah, é? Eu ia colocar nove! Qual que é? Dez menos oito! Dois! Muito bem, Lulu! Onde as crianças vão aprender? Playground, escola ou dentista? Na escola! Em que planetas humanos vivem? Terra, Sol ou Plutão? Ah, eu acho que é o Sol! Tô brincando, gente! A Terra! O que as crianças se transformam quando crescem? Saco! Deus ou adultos? Eu acho que, na minha opinião, são tacos, mami! E na sua? Ah, eu vou virar um taco quando eu crescer, porque eu já cresci! Mas para mim, você se formou! Você não é mais uma criança! E agora? Acabou tudo pra mim? Mamis, agora que eu não sou mais uma criança, o que eu faço? A gente sai da escola, então! Eu venci? Eu venci, mami! Eu vou sair por esse tudo! Eu não gostei, mami! Eu queria essa criança pra sempre! Checkpoint alcançado, o que significa que ainda não acabou, não! Meu Deus, mami! Ai, a gente ainda não... Mami, então... Mas se a gente não é mais criança, por que a gente tá na escola? É que agora a gente é pai de crianças? Ah, é, mami? Eu acho, não sei! Não entendi também! Mami, olha as nossas provas aqui, ó! A prova da vida inteira! Nossa, é muita prova, mami! Ah, menina! E você já viu que tem uns jornais voando aqui? É, isso aí! São as provas! Elas tão sumindo! Será que é porque, no meu caso, elas tão muito velhas? Não, eu acho que é! A minha, no meu caso, eu ainda tô fazendo prova, né, mami? Mentira, viu? Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Não, mami! Passou, né? Tá junto comigo? Não tô nada, menina! Tô no telhado de uma casa! Eu também tô! Tô bem atrás de você, tá, mami? Ó lá, provas voando, gente! Mami, será que a gente vai achar um negócio no fim do arco-íris, mami? Ah, veio o rabo de novo! Será que a gente vai encontrar, mami, um pote de ouro no fim do arco-íris? Acho que sim! E acho que o nosso pote de ouro é a saída da escola! Será, mami? Será? Porque não que a escola seja ruim, mas nesse caso, o senhor Wiggle é... É, nesse caso aqui, o senhor Wiggle é bem malvado, né, mami? Então, mami, olha que tá escrito no chão! O que é, Lulu? Leia com seus próprios olhos! O que é que decente o senhor Wiggle se parece... Ah, não! Mentira! Tem que decente, tá? É tipo, derrote o senhor Wiggle pra escapar! Ui, meu Deus, Luluca! É, exatamente! Olha a minha andadinha! Olha o meu cartaz! Olha a minha andadinha, gente! Isso tá muito chique, tá? Aí tá ele, né, Luluca? Oh, meu Deus, olha o tamanho dele, mami! Só crescendo a maçã, tá crescendo ele! Meu Deus do céu, mami! Nos lascamos! Ai, não acredito! Vai, mami, ele tá jogando quase mim, mami! Ele tá jogando as patas dele! As patas, né, Luluca? Acho que ele tem muitos braços... São braços, são mãos, são patas? Mas o que que são isso, gente? Não sei, Luluca, eu só tô atirando esse... É, mas tá bolinha aqui, mami, na cara dele, mami! É, é uma bala de cor! É, mami, eu... Sabe o que que é aquilo? É paintball, mami! Ah! Ai, quase que eu caí! Mami! Eu acho que eu consegui, mami! Ele afundou na tinta! Ele afundou, mami, olha lá! Olha lá, dá senha, dá senha! Não, ó! Nossa! Wiggle, wiggle, wiggle! E aí, Luluca, chegamos? Mami, vem cá, vem cá! Olha aqui, mami! Oi, Lulu! Wiggle, wiggle, wiggle! Parece mais um samba, Luluca! Bora, Luluca, agora! Bora, bora, bora! É, ainda não acabamos, né? Mami, cadê a nossa carinha ali em cima? Pois é, eu não vejo onde eu tô! E eu não sei... Ah! Mas eu já não destruí ele, gente! O que que tá acontecendo? Mami, você já destruí ele! É, mas parece que a gente saiu... Ué? Gente, derrotamos o senhor Wiggles! E aqui tá escrito assim, ó... Até a próxima, senhor Wiggles! O que que significa isso, mami? O que que significa que... Em breve ele voltará? Será? Eu não sei, mami! Vamos ver! Eu tenho que sair daqui! Mami, o que que é isso? Meu Deus, ele tá dentro de mim, mami! Mas esse não é o senhor Wiggles! Esse é o senhor Wiggles! É o mascote que fugiu! Meu Deus do céu! Peraí! Conseguiu! Conseguiu! O que a portinha tá dançando aqui, mami? Eu não sei, Lulu! O que a portinha tá dançando aqui, gente? Ela também já fugiu dessa escola! É, eu acho que é por isso que ela tá aqui, hein, mami! Uhul! Gente! Que legal! Se vocês gostaram da nossa fuga maluca do senhor Wiggles, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal! Se vocês ainda não forem inscritos, o senhor Wiggles é muito doido, né, mami? É muito, Lulu! Um super beijo e tchau e até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Fui! Fui!